Aviso de trava de mira de ataque relâmpago inimigo atingindo o ataque relâmpago. Eliminador morto. Walk vindo Eliminador morto. Imp annat, abaixa! Inimigo afistado Vant R a caminho Morto Vant pronto para ordens Perímetro estabelecido a 10 mil pés AGR Assassino abatido Vant destruído Assassino abatido Aviso, pacote de ajuda inimigo no ar Aviso, vante inimigo a caminho Guardião inimigo avistado Aviso, trava de mira de ataque Aviso, vante inimigo vantar Comando, lançamento de Hellstorm Sem impacto de Hellstorm Vitor Sierra Foxtrot Sentinela encoraçada inimiga na sua A.O. A última aida de partida Talon em espera Talon na sua posição 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 Talon na sua posição